A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, não é? Não é? Ah, não? Não é? Vamos lá. Ah, não! Ah, não! Vamos lá. Ah! Ah! Jaiho! A bomba me enviou a bomba! Vamos nos derrubar! Por que ele está aqui? O que é o piloto? O que é que ele está fazendo? Não, não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por que você está fazendo a bomba com a bomba? Por que você está fazendo a bomba com a bomba? Vamos lá? Ah, é que eu estava fazendo a bomba! Eu não tenho! E eu estou fazendo a bomba! Vamos lá! Por favor! Deixe! O que você está fazendo? Os dos dores têm muito avançados! Ah, não! Você vai fazer isso? Você vai ver o que você está fazendo? Ideia! Você disse que eu tinha feito um Dr. Jotkar Plinth. Vamos, vamos lá. Oh, quem está aqui? Você quer que esteja aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, ai... Ah... Ninguém tem esse cara na hora. Deixar tudo. Ninguém tem um voyável. Ah, sim! Ah, não, não. A plane de ser um dia que vai. Valeu, valeu. Não é uma coisa que vai. Pulee... Ah, não. Olha pra isso. Preen e de medias de ser como é? A gente vai lá. Vou tirar um pouco sobre isso. Que é isso? Não tem um problema. Que é isso, Holo? Está bem legal. Os Estados Unidos estão em tornover. Por que? É isso aí que o plane está em um pouco sobre isso. Para não diria, espera... developados, não deixe, pode! Muito obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pai, Pai, quando Singam está aqui? Singam, eu falei pra mim, é impossível! Eu falei para mim, é impossível! Eu falei para mim, é uma coisa que eu vi, eu não estou com a gente. Obrigado, meu Deus, que eu estou com a gente, que eu não estou com a gente. Como é que eu estou com a gente? Eu não estou com você, mas eu estou com a gente. Eu estou com você. Eu gosto de cursi!